Chegou os moleque da parada A dupla mas badalada Que tá junto na jogada R.D.V. na pista se ligar Senão tu fica pra trás É só uma dica É por essa Você não esperava, né? É por essa Você não esperava O Mauro Lima e o bruxo Novamente na jogada É por essa Você não esperava, né? É por essa Você não esperava O Mauro Lima e o bruxo Novamente na jogada Para o Lima e o bruxo Novamente na rua Só gritar solteiro Grita porra Ué, ó É que o mundão girou O mundão girou Me jogou no lixo e a amiguinha recicou E a R.D.V. na pista E a R.D.V. na pista Tá ligado? Tá ligado? Ela falou que eu não preto que eu sou maior caô Só porque peguei seu amigo e a notícia se espalhou Antes você não queria mas agora se importou Você me deu perdido Você me deu perdido Você me deu perdido O mundão girou O mundão girou O mundão girou Me jogou no lixo e a amiguinha O mundão girou O mundão girou Sucesso Existe um ditado que diz Lá vou Lá vou Tenta derrubar mas não consegue porra Tá ligado, né? É R.D.V. na pista Vamo que vamo bruxo Vamo que vamo Marolinho É mais uma, é mais uma Não tem jeito Vem que vem E ela é danada É muito safadinha Troca mais de namorado Do que troca de calcinha Ela é folgada E tá na boca do povo Uma coisa eu garanto Lá! Porra! Lá vou Ei! Não vai julgar a gata por que dá pra um em outro Não vai julgar a gata por que dá pra um... Lá vou Oi! Lá vou Lá vou Lá vou Lá vou Eu cheguei Eu cheguei com uma cara de batom na minha cara Oh! Mais uma vez eu terminei com o namorado E dessa vez seu lado Eu quero ouvir geral dizer Oi! O namorado não dá Vai! O namorado não dá Namorada não Meu coração quer que ela Mas o pau quer um montão O namorado não O namorado não Vai! O namorado não dá O namorado não Meu coração quer que ela Mas o pau quer um montão Cris de bola pra menos Vai, cara Olha aí, ó! Ei! Cara de brava que me dá maluca Já bateu na minha cara com casada as vagas Ela é folgada e as vezes é... Atenção para a fita! Vamos cantar! Vamos cantar! O que? O que? O que? O que? Eu voltei Essa vida de solteiro eu confesso que é uma loucura Essa vida de solteiro eu confesso que é uma loucura Ei! Eu ativei o modo foda Essa putaria me aguarda Se eu sou simbó Manda, cala, produções! Ei! Uma guitarra e em me ligando de madrugada É que se arrependeu que a outra deu uma acertada Se arrependeu que a outra deu uma acertada Se arrependeu que a outra deu uma acertada É que se arrependeu que a outra deu uma acertada E ela joga, joga, joga na minha cara É que se arrependeu que a outra deu uma acertada Eu atiguei o monto por essa porcaria da goda Se suicidou Na guitarra eu me ligando de madrugada É que se arrependeu que ia roucada uma sentada E que se arrependeu que ia roucada E ela joga, joga, joga na guitarra É que eu pego outra, ela voltava E ela joga, joga, joga na minha cara E que eu pego outra E ela joga, joga E eu pego outra, ela voltava uma sentada E que eu pego outra, sucesso Aqui tem alguma mulher que se separou recentemente, grita eu Aqui tem alguma mulher que disse assim Eu não quero mais saber de porra de ex, eu quero viver a minha vida É que viver a minha vida Porque ex não influencia porra nenhuma na vida de ninguém Tá ligado? Ó, então cante comigo bem alto É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez Ó, cabelo ok Sobrancelha ok Marquinha ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero Ei, tá ligado, né? Bora, Brutinho Bora, Cristian Velocamentos Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Hoje que ele paga todo o... Ó, cabelo ok Marquinha ok A unha tá ok Ó, brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no palafinta pro desespero do... Ó, se ele te trombar vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te trombar vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai Se for pra ficar nesse perreco Eu pego as minhas coisas E pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra teu futuro Só quem tá solteiro vai cantar Eu quero ouvir Cris, te colapamento Você tá brigado? Você não tá falindo com o real Seu amor foi, vai, 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 vai Só você tá, foi, vai, vai Eu tô chorando E vai, vou superar Você tá brigado com quem só quer chamar Você não tá falindo com o real Seu amor foi bye-bye Só você tá foi calmo Seu amor foi bye-bye Eu avisei O bruxão chegou Se a raiva de vaga é o brilho Alô, caroço, alô Vai, 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 vai Dia 19 de janeiro, TN, M.C. Levy Alô, Rio, Léo, Clube Se for pra fitar nesse barreco Eu pego as minhas coisas Fim da casa da mamãe Eu passo tudo pra ter um futuro E mais você é esse genital Eu tô chorando E a 19 de janeiro tá chegando Ele, M.C. Levy, Alô, Rio E você não tá falando com o réu Você não é matou e vai, vai Você não é matou e vai, vai, vai Eu tô chorando Você tá brigando Com quem só quer chamar Você não tá falando com o réu Ela rasgou minha alacote A maluca me agrediu E a casa caiu pro pai E a mulher descobriu Que eu estava lá no brega Com a Carol e com a Juju Ela quebrou meu iPhone E disse, vai tomar louco Ei, vai, vai, vai Eu casei com o cabaré E a Juju chupa legal Deixa na ponta Ei, a Carol sensacional Melhor que a Cristoneu Eu casei com o cabaré Eu casei E a Juju chupa legal Deixa na ponta E a Carol sensacional Melhor que a Cristoneu E a Juju senta legal E a Carol sensacional Melhor que a Cristoneu Ela rasgou minha alacote A maluca me agrediu E a casa caiu pro pai E a mulher de ó E quem estava lá no brega Com a Carol e com a Juju Ela quebrou meu iPhone E a Juju se vai tomar louco Eu casei Com o cabaré Eu casei E a Juju cê tá legal E a Carol sensacional Melhor que a Cristoneu Eu casei Com o cabaré Eu casei E a Juju chupa legal Deixa na ponta E a Carol sensacional Melhor que a Cristoneu Se a Juju E a Juju Eu casei E a Juju E a Juju E a Juju E a Juju Quem tem uma amiga safada Grita porra Quem tem uma amiga que quando bebe Quer dar pra geral Quer fazer onda Não quer mais parar de beber Olha pra ela e canta assim Empurra, empurra, empurra Empurra que ela é puta Empurra, empurra, empurra Que ela é puta Empurra, empurra, empurra Que ela é puta Empurra, empurra, empurra Que ela é Enquanto tu vai vencer Na novinha seu calma Quando ela vai gemendo É tudo puta É tudo puta É tudo puta É esse evento Eu tô ao vivo do Panofite Tá ligado É tudo puta É tudo puta Sandrinho Vamos que vamos Anivão Tá ligado Para quem chegou na paventos Tamo junto moleque É, tem na outra tua Lá, boteca e bodas Vamos que vamos Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra que ela é puta Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra que ela é puta Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra que ela é É quando tu vai metendo A menina pede mais É quando tu vai gemendo É tudo curto, é tudo curto, é tudo curto Tá ligado que é RDB na pista? É tudo curto, é tudo curto, é tudo curto, é tudo Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta Eleva da levada que você nunca ouviu Evoluiu, rapaziada da 14, tá com nós? Tá bozado e faz vestido e faz vestido e faz vestido e faz vestido Seja no liso ou no PPG, pode comer, sinta porra Olha a vibe do barulho, não tá bozado e pô, a gente dança mais Vai vestido e faz vestido e faz vestido e faz vestido Ei, se liga aí, malvada, com que agora eu vou lançar Posso diferenciar o que vai te fazer essa barulhinha Nunca amado, vai mandar pra todas elas Cante aí, evoluiu E que vem E te derra, mandando de mim Aê, ó, manda pra essa fatinha Ei, ei Evoluiu E te magres Agora já viu Meu cantor E é que você nunca ouviu Vai na vibe do Mauro Lima Assim pra me dizer que é tô na foto Agora não é, gente Deixe, de faz vestido e faz vestido E aí Seja no liso ou no PPG, pode comer, sinta porra Para a vibe do Mauro Lima Não tá bozado e faz vestido Tá ligado? RDV na pista! Vamos que vamos! Ei! Eles só sabem criticar e falar mal Mas na verdade se é pouquinho eu pago mal Vira os progêncio no amor E passa mal Tá se queimando na quebrada de São Gerardo Ó que passei com o negozinho namorão E ele se mordeu No outro dia o feminino tava no grau E ele se mordeu Pro recalcado Para os comédios Para o feminino Pro traçalado E é fogo E é fogo E é fogo Na areia E é fogo Pro recalcado E é fogo Para os comédios E é fogo Pra traçalado E é fogo E é fogo Na areia E é fogo Para a gente é bem metia A gente é o bate O tsunami E é que é trem trem É com nós A gente é pra ti puta Ó Eles só sabem criticar e falar mal Mas na verdade se é pouquinho eu pago Vira os progêncio no amor E passa mal Tá se queimando na quebrada de São Gerardo Vão te fazer comigo Alô, Rugal, tá tu? Tamo, Jota, pai Tá ligado? Alô, torcida, nós E ele se mordeu Pro recalcado É fogo Para os comédios É fogo Pra traçalado É fogo É fogo E é fogo Que mal Ela é O que dá louca 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 Valoriza a vida E se eu tô de golpe Vai ter muito maluco ainda E de menor Na minha escola E pra favela Não tem recuperação Pra quem for reprovado Nela E a minha matemática Sou massa Sou rei voltado De mim não ia ali Palmeira de cima Eu te perdoa necessidade Nenão Tô mentindo É tu que já nasceu no sangue Já tá doitido Já que é só louco menor Vou ir prago na montanha E o meu prato principal Carne de piróia E eu vou dar rolê Tacando fogo no bailão Palmeira do de longe avistado É queimate de milha meia Pra o ninguém derruba Além de ser bombido Nós já pilotou de tudo O criminoso Moleque e mulherinho J.B. Joias Roupida louca, louca, louca Valoriza a vida E se eu for de golpe Alô, J.B. Joias Dei de menor A minha escola E minha favela Não tem recuperação Pra quem for A minha matemática Sou massa Resultado A maneira é sagrada Eu jamais irei negar A mulher dos meus amigos Não posso conspirar Nem acusar É igual Fortalece os caindo Orientado Mas eu vou E nossos inimigos Nós vamos eliminar Diz o que me coxa a vida Verdade eu vou falar Jamás que a rua está Tem que ser coletivo Porque aqui manda Quem pode obedecer Quem tem juízo Essa casa eu vou avançar É por favor Me siga Jesus vai abençoar Toda a nossa família Porque a nossa origem Ela tem o sofrimento A parte da 14 Tamo junto A bandeira é sagrada Eu jamais irei negar Que a mulher dos meus amigos Não posso conspirar Nem acusar Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta E trabalhando dobrado Tô voando alto Triste pelo momento Segundo a minha luta E trabalhando dobrado Todos os shows Elas tão me querendo E sabe que o bruxo É o cara do momento Eu fumo uma da barba Pra poder passar o tempo Aqui as que pisaram Hoje em dia tá rendendo Pode crer Eu quero a nossa tropa Tem Na comunidade é lixo Mas se rende pra ninguém E vou guardar meus cash Pra multiplicar meus pés Porque a maior meta É ver a família Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando Tô voando alto Eu sigo na minha luta E trabalhando dobrado Eu sigo na minha luta Tô voando alto Tô voando alto Eu sigo na minha luta E tá Lá, bote, quem? É tudo x Elas tão me querendo Sabe que o bigode É o cara do momento Eu fumo uma da braba Pra poder passar o tempo E as que pisaram Hoje em dia Tá rendendo Pode crer Dinheiro Na nossa tropa Tem Humildade é lixo Mas se rende pra ninguém E vou guardar meus cash Pra multiplicar meus bem Porque a maior meta É a família Eu fiz um pé Lá no meu quintal Vendendo a grama da vejinha O real Eu fiz um pé Tô vendendo a grama da vejinha O real Eu fiz um pé Ah, não, tô entrando contra Eu tô vendendo a grama da vejinha O real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da vejinha O real A minha mãe já perguntou Já perguntou Minha voz já perguntou Quanto é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou Minha voz já perguntou Que planta é essa? Eu fiz um pé Lá no meu quintal Vendendo a grama da vejinha O real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Lançamento, hein? Tá ligado que é nóis? DJ, aí Vamos que vamos Tá ligado? Vamos que vamos Lançamento, hein? Tá virando o nosso mais novo CD Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da maconha O real Eu fiz um pé Eu tô vendendo a grama da maconha O real Minha mãe já perguntou Minha voz já perguntou Minha voz já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou Minha mãe já perguntou Minha voz já perguntou Que planta é essa, meu amor? Eu fiz um pé Lá no meu quintal Só vendendo a grama da vejinha O real Eu fiz um pé E marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Que hoje eu quero você Pra me satisfazer Não tem jeito Que eu me amarro De quatro Jogo, roubo Sequenciado Toma, toma Sequenciado E vá De quatro Jogo, roubo De quatro Jogo, roubo Sequenciado Toma, toma Sequenciado E vá De quatro Jogo Rapazena da quatorze Tá ligado? Sequenciado Toma, toma Sequenciado Animão Pegado de cereias Carretinha Pimentinha Vamos que vamos É, me devem na pista Olha, me devem Olha, me devem Olha, lá Lava jato No parazinho Olha, vem Lá marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Que hoje eu quero você Pra me satisfazer Tem jeito Que eu me amarro De quatro Jogo, roubo Sequenciado Toma, toma Sequenciado E vá Não tem jeito Que eu me amarro De quatro Jogo, roubo Sequenciado Toma, toma Sequenciado E vá De quatro Jogo, roubo De quatro Jogo, roubo Sequenciado Toma, toma Sequenciado De quatro Jogo, roubo Addepil Addepil Putaria E a rala solta Na casado De debil Vai de debil Vai de debil Vai de debil Vai de debil Ela vem o baixo Mada, mada, mada Mada ela pra puta que pariu Mada, mada, mada Mada ela pra puta que pariu Mada, mada, mada Ela pra puta que pariu É na casado De debil Das meninas Passa mal Penetra, penetra Penetra, penetra Com a pepeca no meu pau Penetra, penetra Penetra, penetra Com a pepeca no meu pau Penetra, penetra Penetra, penetra Com a pepeca no meu pau E senta a dona Ela gosta Senta a dona Ela não passa Senta, ela senta Ela senta Ela senta Ela senta Ela senta Na briga, mano Embora a pepeca Por cima da vara Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta na pica moleque É bala pepeca por cima da vara Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta na pica moleque É bala pepeca por cima da vara Só que a mina é muito linda E logo assim, cheio de balote, senta no pé todo de mim E continua, na sucessada, um belo dia E continua, na sucessada, um belo dia Eu sabia que ia ser, mas se a bagaça tá no bolso E tá gostoso, aqui eu tô marolado, tô de novo a doce Tô de boa nação Quem é com amiguista, joga a mão e diz o rei Uê, 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 uê Eu avisei Só que a mina é muito linda E logo, quem diz a marquinha é só chegar lá atrás, hein Tô de boa, na sucessada Um belo dia, eu sabia que ia ser Mas só olho até falar em mim Tô nem aí Tô numa sala, meu cavaleano Tô caralada, na sucessada Um belo dia Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciúmita que eu é toda a minha casa Minha flor aumentava e toda a morada Já me fiz passar vergonha Por causa da sacava Com tudo eu vou ao cais e o pai tá em alta O pai descontadinho tá brotando lá em casa E agora chora Sua amiga é mal falsa E teu pai você não Eu tô de volta Pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada E agora chora Sua amiga é mal falsa E meu teu pai você não Ou tá pensado que eu sou o quê? Ou sempre que eu quero não tá disponível Só me mexendo pra doer Eu tô comendo a casa Eu faço até essa louca Mas tá ligando comigo Ela rebola gostoso E tá perdendo Charal, Charal Oi E tudo bem Tá com outro contadinho Eu te lidei Pra evitar a culpadinho A paz da Ana da C14 E quem mandou você brigar Tu vai sentar e eu sou o lugar E quem mandou você brigar Tu vai sentar e eu sou o lugar Senta, 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 seim parar Senta, senta, seim parar Ué Ué Senta, senta, seim parar Senta, senta, seim parar Ué Ué Cerrado de braca, ué Ué, ué, ué Ué, ué PSI DOWNE TOURO Pode estar gostando da mamãe Forrodo pela fita O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pedo e um buzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pedo e um buzeiro onde canta a passarada